Seguiram minha jornada aí na saga Dark Souls, agora continuando a falar de Dark Souls 2. Anteriormente eu tava com cerca de 20 horas de jogo, e a verdade é que eu tava bem na superfície do jogo ainda. E na real, mesmo agora, depois de zerar o jogo, é até difícil dizer que eu tenha me aprofundado em Dark Souls 2. Que é um jogo muito complexo, bem grande, cheio de segredos, cheio de mistérios e cheio de coisas a serem desvendadas. Esse é mais um episódio do meu podcast, esse é o canal Glitch Games. Quando eu fui jogar Dark Souls 2, eu tava muito com Dark Souls 1 ainda na cabeça. Eu fui de um pro outro direto, e tem uma mudança grande de dinâmica de jogo, de mecânicas, de opções que você pode utilizar. O jogo tá muito mais aprimorado, só que tá muito mais difícil no sentido de combate, né? Eu tava sofrendo e morrendo bastante, tava perdido, porque eu continuo na ideia de fazer o jogo sem consultar nada. Sem consultar tutorial, só na raça mesmo. Que eu acho que essa é a proposta do Miyazaki, né? Do cara por trás dos Dark Souls. Então eu acho que essa ideia de você tá perdido faz parte do conceito do jogo. E é por isso que tem as mensagens, tem a ajuda dos fantasmas e tudo mais, né? Então eu decidi manter, continuando sem nenhum tipo de ajuda. E eu tava num momento que eu tava travado, tava já nervoso, que eu tinha morrido muitas vezes. E eu tava ali na masmorra de ferro, que é um lugar difícil, que eu morri repetidamente. E depois eu tentei sair de lá, e eu acabei indo parar na sarjeta. Que é um lugar escuro ali, que você tem que ir iluminando com tochas. Só que ali é um lugar que nem é difícil, você tem que só ter calma pra ir iluminando e achar o caminho certo, né? Só que eu já tava tão puto, que eu comecei a cair ali, comecei a morrer à toa. Foi então que eu decidi dar um tempo em Dark Souls 2. Tanto que o episódio anterior é sobre Assassin's Creed Valhalla. E agora retomando aí, com mais calma, já tentando usar as mecânicas do jogo, né? Não ficar naquela ideia do Cavaleiro, do Dark Souls 1, né? Agora eu até acabei me abrindo pra outras armas, pra piromancia, e até um pouco pra magia. Que acaba sendo até inevitável, né? Porque o jogo, devido à dificuldade do jogo, você tem que ter essa variedade pra você poder enfrentar os inimigos. Porque os inimigos também são variados, e alguns é melhor você enfrentar distância, ou usar estratégias diferentes. Você pode ir na raça, na espada, mas é que nem eu disse, eu tava muito com Dark Souls 1 na cabeça. Porque eu fiz assim o jogo inteiro, né? E aí eu decidi, nessa volta aí, eu abri mais minha mente pra outras coisas, pra poder até facilitar meu gameplay, né? Porque é difícil mesmo o Dark Souls 2. Ele pesa no sentido de você morrer, muitas vezes, mesmo, muito mais que o 1. E é até interessante falar sobre isso, porque... Sobre o conceito do jogo. Porque Dark Souls 2, né? Não é um jogo que vale a pena você começar no Souls-like, né? Porque ele é um jogo muito complexo, se você for começar nele, você vai acabar totalmente perdido, sofrendo, morrendo à toa. E é interessante falar nisso, porque voltando naquela questão do porquê o Dark Souls 1 ganhou o prêmio de melhor jogo de todos os tempos, né? E não foi Demon's Souls, não foi Dark Souls 2 ou Dark Souls 3, né? Ou Bloodborne, ou Sekiro, o que seja. O Demon's Souls, eu já tô com o jogo na mão. Joguei o começo dele, porque eu queria sentir a estrutura do jogo. Eu vou deixar ele pra jogar por último, depois de Dark Souls 3. Porque o salto gráfico é muito grande, né? Eu não quero ter essa... voltar, né? No gráfico. Eu quero fazer esse salto do 3 pro Demon's Souls. Mas eu joguei o começo do jogo, porque eu precisava sentir a estrutura do jogo. Sabe por que Demon's Souls não foi o melhor jogo de todos os tempos, né? O primeiro de todos, e sim Dark Souls. O Demon's Souls tem uma estrutura bem definida no começo, né? Você já tem os mundos ali que você pode ir. A história é mais definida, né? Embora tenha toda aquela subjetividade clássica já da From Software, a história é mais definida, onde você tem que ir, o que você tem que fazer dos mundos iniciais que você tem acesso ali. E basicamente, cada mundo tem uma estrutura parecida, né? Você vai enfrentar um subchefe, depois um chefe principal, e você já tem tudo aberto logo no começo. Você já pode acessar qualquer um dos mundos logo do começo. Isso é uma mudança que é crucial pra Dark Souls 1, né? Porque Dark Souls 1, ele é muito conceitual, né? Ele te joga perdido ali, não te explica muita coisa. Ele te deixa na ideia da exploração, de você descobrir ali qual é o seu propósito, o que você tem que fazer. Eu acho que por isso que Dark Souls 1 é um jogo tão importante, né? Ele é um jogo muito conceitual. Eu acho até que Dark Souls 2 é um jogo melhor que Dark Souls 1, no sentido de jogo, do jogo ser completo, do jogo ter as mecânicas mais aprimoradas, os gráficos mais aprimorados. Só que ele já parte da ideia que você já entendeu o conceito do Souls-like, entendeu? E aí ele já se aprofunda nisso, no sentido de mais exploração. Ele traz outras coisas, né? É muito mais exploração e reexploração, cheio de mistérios e segredos a serem desvendados, né? Porque no Dark Souls 1 tem umas coisas também, mas fica muito subjetivo. Você tem que fazer, tipo assim, se você perde uma fala ou outra, ou você faz alguma ação ou outra, você perde a história inteira de um, tipo, da história da princesa lá, né? Tem umas histórias paralelas ali. A princesa que desce pra catacumbra, tô falando, né? Porque eu não entendi também essa história e eu não tive muita opção pra entender, saca? Eu tenho que jogar e rejogar pra ver se eu consigo descobrir ali. Ou pesquisar na internet e descobrir qual que é a trama ali, ou o que eu tenho que fazer pra desenrolar aquilo ali. Se tem desenrolo, né? Não sei também. Não pesquisei sobre isso. Só pra exemplificar de como... Porque Dark Souls 2 é um jogo mais completo, porque ele tem esses mistérios só que pra você explorar mesmo e descobrir, né? Tem várias histórias pra você descobrir coisas interessantes, que revelam muitas coisas sobre o mundo de Dark Souls 2. Mas no sentido conceitual, o Dark Souls, ele é diferente de Demon's Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Bloodborne e tal. Porque ele é um jogo que apresenta muito bem a ideia do Souls-like, a ideia de você... Não é só simplesmente a dificuldade pela dificuldade do combate, pelas mortes sucessivas pro seu aprendizado, né? Mas é toda a ideia do jogo, né? Toda a ideia da sua ignorância, de você explorando. E muitas vezes a dificuldade, ela surge da ignorância, né? Ela surge no ambiente e tal. Não é uma dificuldade tão focada no combate. Tipo assim, eu acho até natural o caminho que Dark Souls 2 tomou, porque seria estranho essa experiência ser repetida. Seria cansativo, né? Um jogo tão cadenciado quanto um, tão lento quanto um, continuar. Como eu disse, é um jogo que é muito conceitual. É na ideia do horror cósmico do Miyazaki lá, que tá muito mais encrustado na ideia do jogo, no conceito do jogo. Não na história em si, mas a ideia de você tá ignorante naquele mundo e tentando descobrir seu propósito. E mesmo depois que você terminou, ainda fica meio confuso ainda as coisas, né? A história dos personagens e tal. No 2, isso já fica mais claro, né? Tem um plot legal ali da história e tal. Mas enfim, eu só queria falar sobre isso porque que Dark Souls é tão diferenciado, né? E mesmo com Demon's Souls, ele também, Demon's Souls também tem essa estrutura mais definida. Ele não traz esse conceito do horror cósmico, da ignorância que faz também gerar os sentimentos no jogo, né? Tipo, como eu disse, é uma coisa que também eu acho que não poderia ser repetida a partir do momento que você já conhece a estrutura de um Souls-like do Dark Souls, né? Por isso que Dark Souls 2 acabou também entramando esse outro caminho, que é um caminho diferente, por isso que foi interessante eu dar essa parada e voltar com a cabeça mais aberta e já usando mais do que o jogo me oferece, né? Pra poder ultrapassar as dificuldades, jogando mais com calma também. Porque você tem que ter calma pra limpar os ambientes. Isso que é o foda de Dark Souls. Você tem que ficar repetindo as coisas, tem que limpar os ambientes repetidamente, né? Tem, por exemplo, aquele ambiente ali da... Envenenado ali, que é um dos ambientes finais do jogo, que dá acesso à DLC. Ele tem aquelas estátuas que ficam jogando veneno. E o certo é você, toda vez que ir lá, você ir destruir essas estátuas. É um negócio chato, toda vez que você dá um respawn ali, você morre, retorna, ou você dá uma viagem rápida ali, se retorna ali, as estátuas retornam. Então você tem que destruir todas. Se você tentar passar correndo, você provavelmente vai ser atingido por veneno, né? E corre o risco de morrer. Ou você vai preparado pra tomar veneno também. Mas é um exemplo de como você tem que ter paciência pra lidar com os ambientes. E lidar com os inimigos, principalmente. E você tem que matar eles várias vezes. Tipo assim, tanto que na versão Scholar of the First Sin, que foi a nova versão já com as DLCs, e o jogo mais aprimorado, corrigir os bugs. E também houve uma realocação de inimigos. Tinha ambientes que os inimigos eram tão irritantes e juntavam em você, que eles tiveram que mudar. Porque tava muito chato, tava muito difícil. Então eles tiveram que mudar em algum inimigo ou outro, eles tiveram que mudar a posição, ou mudar o funcionamento deles, ou até retirar. Então é tipo, isso devido justamente a essa dificuldade extrema que ele traz no combate. Só que também é estratégico isso, né? Porque se você for focar no combate, vai sair querendo dar espadada em todo mundo, você vai morrer. Provavelmente, se você tiver pressa. Só que ele te dá muitas opções de itens, de estratégias diferentes pra você abordar os ambientes. Entendeu? Se você ir com calma, vai lá, mata um carinha com o arco, mata o outro com a magia, né? Agora eu tô usando três armas. Eu tenho uma espada grande, né? Uma espada menor com poder de fogo e a luva de piromancia. Eu também achei uma nova arma ali, uma lâmina dupla. E essa lâmina dupla, além dela poder ser utilizada como uma arma corpo a corpo, ela também pode lançar magia. Que aí eu posso usar minha destreza e força, porque ela escalona na destreza e força, e também usar uma magia, né? Usar uma flecha mágica ali, que é um negócio que pode ser um grande adianto até em alguns chefes. Entendeu? Então é... É outra visão aí, depois que eu recomecei. E o que é mais legal do Dark Souls 2 é que, tipo, a recompensa, né? Porque você vai morrer, você vai morrer, você vai sofrer, mas você vai ser recompensado. São os ambientes que você visita, são todos muito lindos e, tipo, tem uma variação de clima, chove, neve, e vento. Então é, tipo, é tudo muito incrível na hora que você tá explorando e na hora que você vai abrindo lugares novos e na hora que você chega no Lar dos Dragões lá. Então vale a pena esse sofrimento, né? E, tipo, assim, tá muito no conceito do jogo. Porque, por exemplo, a própria Guardiã do Fogo, ela fala, é, até que sua esperança se dissipe, né? Um negócio assim, né? E, tipo, minha esperança quase se dissipou, realmente. Tanto que eu fui jogar Assassin's Creed Valhalla. Lá em cima, em Majula, tem uma estátua ali, perto do NPC, Cabisbaixo Saldem. Ali tem uma contagem de mortes atual do jogo. Você vê como que o jogo quer que você morra mesmo. Ele quer tirar suas esperanças nesse sentido. Por isso que eu falo que ele traz outro conceito. Eu não sei se é, tipo, o mais acertado de todos os Souls-like, né? Porque eu aposto que muita gente desistiu desse jogo sem terminar. Eu acho que a primeira vez que eu joguei eu não terminei. Eu não me lembro direito faz muito tempo. Cheguei no final, mas do final exatamente eu não lembro de ter passado, de ter matado ali o chefe final. Eu não lembrava desse chefe. Mas faz muito tempo. De qualquer forma, é um jogo bem pesado nesse sentido. Mas que vale a pena a recompensa e, tipo, a ideia da dificuldade está encrustada no jogo, né? Tipo, é um jogo já mais com incentivo ao farm, né? Tipo, tem todo um... uma mecânica de PVP, né? Tem uma arena de PVP lá que eu não explorei muito bem porque eu só tomo pau dos carinhas. Por isso que eu tenho um pouco de hype também de Dark Souls. E no 2, principalmente, é muita invasão. Dá pra você bloquear as invasões quando você queima uma F de humana na fogueira. Mas, mesmo assim, vem invasões de espíritos do próprio jogo toda hora. Tem aquele espírito esquecido lá que é um filho da puta que me matou várias vezes. Mas, no sentido de PVP, tem vários pactos, tal. Então, você acaba sendo invadido bastante também. E eu tenho uma raiva da invasão de Dark Souls porque vem sempre aquele cara de cuequinha. Quando vem aquele cara de cuequinha, eu já falo... Ele tem alguma arma, ele tira uma arma gigante, assim, uma pelona e te mata. Mas é legal. Tipo, eu matei algumas vezes também alguns inimigos. Surpreendi alguns inimigos. Faz parte aí do jogo. E muito mais em Dark Souls 2, né? Já faz essa ideia da invasão. Tipo, o jogo mesmo que você esteja offline, você vai ser invadido ainda pelos próprios espíritos dos personagens do jogo ali, né? Que estão... Tipo, eles estão envolvidos com a história do jogo. Por exemplo, tem um mago ali da corte, um negócio assim, que o cara fica te perseguindo o tempo todo. Ele tem algum envolvimento ali na corte, tal. Um protetor ali. Pelo menos é o que dá a entender. Assim como o espírito esquecido, ele também te invade toda hora. Tipo, é o mesmo espírito. Ele tem uma lógica que ele segue ali aparentemente, que eu não entendi muito bem. Quando você morre ou quando você tá com humanidade, eu não sei muito bem como funciona, mas ele te invade repetidamente. Tem também aquele... Aquele guardião lá que voa, que ele surge em vários momentos. Tipo, ele sai do chão ali e você tem que enfrentar ele. É tipo um mini-boss. Então, são várias coisas focadas nessa ideia do combate de você. Você vai morrer mesmo. Você vai ter que aprender a lutar ou desenvolver sua estratégia. Que é o melhor. No Dragsons 2 é o tanto de opção que ele te oferece. Então, ali você tem a opção pra usar três armas. Usa três armas. Varia ali em três armas diferentes pra você poder usar de cada... de cada... cada ponto fraco pra cada inimigo, né? Às vezes, cada inimigo você vai ter um jeito mais fácil de matar, né? Porque mesmo que seja um jeito simples de você ir com a espada. Às vezes é arriscado. Às vezes você erra alguma coisa, entendeu? Às vezes não vale a pena. Como é um jogo muito longo, tipo assim, cansa você ficar toda hora naquela concentração de combate. É um jogo extenso de ser explorado. Você tem que ir descobrindo as coisas. Então, cansa realmente. Irrita. Ele quer que você morra mesmo repetidamente. mas se você tiver a calma aí e as armas certas você consegue explorar com mais tranquilidade os ambientes. E no sentido de história, né? Mesmo com todos os mistérios que cercam os Dark Souls ele tem uma trama muito mais clara, assim, né? Como tudo no jogo que é mais claro te indica, né? As coisas embora não tudo mas... a maioria das coisas ele te indica e a história tem um plot nela. Mesmo que, tipo assim, seja uma história misteriosa tem a questão das guardiãs que tem um plot ali que logo no começo se fala sobre a guardiã que se perdeu e tal e depois que se revela a guardiã que tá ali em Majula, né? Justamente. Ela fala da história dela. A jornada já está completa. Meu nome é Shannalov. O dragão me deu esse nome. Eu fui nascida com um neném. Eu fui nascida de dragões contrividos por homens. Por uns que causaram a fãs e a fãs que me criaram. Mas eles falaram. Eu não saíram como eu tentava. Fãs não seriam Tem a história da rainha, tem a história do rei que tá ali perdido, que fica zanzando ali, depois você acessa a memória dele, você acessa essas memórias também que é bem interessante, que você pode ver o mundo de Dark Souls. Antes dele virar aquele mundo vazio, cheio de mortos vivos, você vê ali os monstros quando eles eram humanos, é bem interessante você ter essa visão ali no mundo de Dark Souls, dar mais contexto pra história, e tem vários mistérios a serem explorados, quando você termina o jogo, ainda você continua ali em Dark Souls 2, não reinicia igual no Dark Souls 1, e tem vários locais a serem explorados, em certo momento no jogo, mostra no mapa ali, no mapa não, quando você entra ali no Fast Travel da Fogueira, Ele mostra todos os locais que você não explorou, então ele já te mostra ali pra você revisitar, né, e aí tipo, tem vários itens que você vai adquirindo só depois que você consegue acessar um lugar lá do começo, né, tipo, às vezes uma pedra de faros que faltou ali e tal, ou um ramo perfumado que serve pra despetrificar algum NPC ou algum inimigo que tá bloqueando algum caminho, né. As memórias são acessadas através daquelas árvores, aquelas árvores que você vê logo no começo, você encontra algumas, né, e quando você clica nelas parece assim, nada aconteceu, só no final que você vai pegar um item que você pode acessar essas árvores, tem um lugar ali que tem uma árvore que você precisa acessar pra matar um chefe, Mas tem outras que são opcionais, só pra você conhecer a história de outros personagens e conhecer o retrospecto do mundo, tem os pactos, tem muita coisa a ser explorada nos pactos, né, pelo que eu vi, tem várias opções ali de pacto, E cada pacto também vai abrir outra perspectiva aí, outro sentido pra sua jogabilidade também e tal, né, porque se você precisa fazer invasões pra fortalecer um pacto, você vai ter que achar um lugar pra invadir, vai ter que ficar fazendo essa atividade e tal, então tem outras coisas pra se fazer além, né, do main game, tem muitas coisas pra se fazer, muita coisa pra ser explorada, né, que com certeza eu zerei o jogo, mas ficou muita coisa pra trás, ficou vários lugares ali com aquela interrogação ali marcada ali, Que eu ainda quero explorar, é, agora só voltando pro meu gameplay, eu tinha travado na masmorra de ferro, eu tinha travado na sarjeta, só que porque eu deixei passar um lugar simples ali no começo, em Majula tem uma caverna do lado esquerdo, logo que você entra, e eu deixei passar essa caverna, não vi essa caverna, eu fiquei rodando ali e eu tinha deixado passar uma caverna que é uma das principais, um dos lugares principais e mais importantes de Dark Souls 2, ele vai te abrir vários caminhos ali, inclusive o caminho pro castelo de Drangleic lá, que é um dos locais finais do jogo, E eu tinha deixado passar essa porta, e o mais engraçado é que depois que eu vi essa porta, eu lembrei que na primeira vez aconteceu a mesma coisa, claro que eu acho que eu não fiquei tanto tempo, eu não avancei tanto no jogo assim, como eu avancei agora, já era pra eu ter ido ali naquela porta muito tempo antes, tanto que quando eu entrei ali já tava muito forte, eu já tinha farmado ali na masmorra de ferro, então acabou que eu acabei indo rápido nessa parte, ali também se encontra o Santuário de Inverno, né, que é muito legal, ele traz uma ambientação ali, toda uma neve, né, muito bem feita. Chegando no fim da história principal, né, são dois finais também, então chegando ao final eu acabei assumindo o trono, mas foi uma escolha meio que involuntária, né, eu acho que eu tenho que fazer outras coisas pra eu poder abrir o outro final, que eu vou fazer no segundo gameplay, assim como eu vou reexplorar tudo e fazer as DLCs. E eu quero terminar tudo antes de ir pra Dark Souls 3, eu quero finalizar a DLC de Dark Souls 1 e também fazer o segundo final e também em Dark Souls 2 dar uma reexplorada, abrir esses lugares que eu não fui, fazer a DLC que eu não fiz ainda e também fazer o segundo final, né, que no caso de Dark Souls 2 você tem que fazer umas coisas específicas ali, você tem que resgatar uma guardiã ali, um negócio assim, que eu não fiz completo aparentemente, né, por isso que eu não consegui chegar nesse final, o que me dá mais vontade de fazer ainda, porque é uma coisa diferenciada, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou pra lugares diferentes, diferente do Dark Souls 1, que é você só entra e sai ali, que essa é a sua decisão que você tem que tomar pro fim do jogo. Então eu vou fazer isso, eu vou resolver as DLCs, né, eu vou terminar completinho esses jogos antes de eu ir pra Dark Souls 3 e eu devo falar de outros jogos aí nesse percurso aí nos próximos vídeos. Mas pra fechar aí o que eu posso falar sobre Dark Souls 2 é que ele é um jogo que ele é mais completo, ele é o melhor jogo que Dark Souls 1, só que Dark Souls 1 é um jogo muito mais conceitual. Dark Souls 2 até acho que ele vai ser pra sempre marcado como o jogo da dificuldade aí, né, esse jogo da dificuldade irritante, né, o jogo que eu xinguei até a mãe do Miyazaki, sério, meu, porque mesmo depois que eu voltei, tem momentos que irrita mesmo, porque você perde a paciência de ter que ficar repetindo, né, que nem eu disse, eu não sei se isso é um acerto do conceito do jogo, mas faz parte da ideia, né, e depois que você supera aí as dificuldades, o sentimento de recompensa também, né, é muito grande. E é um jogo que abre muito pra exploração, né, ele abre o conceito da exploração, que é um negócio que o Miyazaki curte muito, que ele já falou que vai ser um negócio forte no Elden Ring, né, essa exploração do mundo, de você ir descobrindo as coisas. Em Dark Souls 2, essa ideia já fica muito clara aí, né, essa ideia de você abrir o mundo, fazer um mundo gigantesco, né, pra você explorar, e cada canto ter vários segredos e tal. É até interessante enxergar isso, pra você ver como que vai a construção aí da cabeça do Miyazaki e da From Software até o Elden Ring ou outros jogos que virão aí. São fases que passaram, que aí foram um jogo complementando o outro, né, até formar a ideia que tá hoje, o que foi Dark Souls 3 e tal, que eu vou me aprofundar mais em outros vídeos, em um próximo podcast, que não vai ser o próximo, que o próximo vai ser sobre Spider-Man Miles Morales, aí um joguinho mais leve aí, pra eu sair um pouco dessa tensão do Souls-like, beleza? É, acho que por hoje é isso, é, valeu, falou. É a sua escolha, para embracar ou renunciar isso. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see.